Paulo César de Oliveira já está prontinho, preparado. Será que ele fez aulas de leitura labial? Eu não sei se o PC fez curso de leitura labial. Eu acho que arbitragem tem que ter, não tem? É, às vezes sim, né? Então o cara deduz no campo, ah, me xingou e tumba! Já dá o cartão por via das dúvidas. Às vezes funciona assim, não é PC? Boa noite! Bem-vindo ao Troca! Boa noite, Diniz, Jéssica, Alex. Boa noite para todo mundo que está em casa. Boa noite, Jéssica. Foi educada, ostensiva contra o Matheus Candacan e foi bem advertido. O Cauã Elias, que também estava pendurado e está fora do jogo contra o Internacional, na hora da substituição, o Matheus Candacan pediu para que ele saísse do outro lado do campo. Ele ficou fazendo cera ali na saída, não aceitou a orientação, ficou retardando a saída e também foi bem advertido. Caso clássico de cartão, né PC? Exatamente. Só o do Arias mesmo, que foi no bolo, na hora do pênalti, que realmente não deu para perceber ali o motivo da aplicação. Então vamos fazer o seguinte, PC? Vamos ao lance do pênalti, né? Que imagino se a gente não percebeu nada de diferente ali naquele lance. Talvez na entrevista coletiva o Mano possa falar, né? Qual era a reclamação, a grande reclamação. Mas tudo causado pelo pênalti já marcado nos acréscimos, PC? É isso, aos 50 minutos do segundo tempo, acréscimo de 8 minutos no primeiro momento, condizente com o andamento do segundo tempo, por conta das paralisações. E após o toque ali do Fernandes, a bola sobra para o Arezzo. É o Arezzo quem toca na bola, chega primeiro. E o Fábio chega atrasado para a disputa e de maneira imprudente, olha só, atinge o atacante do Grêmio ali com a perna direita. Ele até faz o gesto que ele tentou recolher a perna. Mas ele deixa primeiro a perna, né? Exato, ótima observação, né Alex? Ele primeiro, e esse ângulo por trás aqui, na diagonal aí é perfeito, porque ele deixa a perna primeiro, comete a penalidade, só depois recolhe um lance de imprudência, porque ele chega atrasado na disputa e acaba deixando a perna atingindo o jogador do Grêmio ali. E provavelmente, se ele não toca no atacante, o Thiago ia conseguir afastar. Até por isso caracteriza melhor o amarelo do que o vermelho, PC? Sim, e também pelo fato de ter a disputa de bola, porque não foi uma entrada assim com uso de força excessiva. O Ábico pode ter considerado ali como uma possível situação clara de gol, apesar que tenha cobertura, né? Os jogadores do Fluminense... Mas não deixa de ser uma chance. O Thiago, isso é, porque ele foi atingido, mas tem a cobertura ali do Thiago Santos, tem a cobertura dos defensores do Fluminense, que teriam a possibilidade, então já descarto até a possibilidade de situação clara de gol pela proximidade do Thiago Santos. É mais pela forma como o Fábio atingiu, procurando disputar a bola, mas ele acaba chegando para mim uma falta mais de imprudência do que praticamente de temeridade, né? Mas ele entendeu aí na aplicação do cartão amarelo, mas a decisão técnica, que é a decisão que decidiu o jogo, o resultado do jogo, para mim corretíssima. Eu tentei ficar ali buscando uma explicação por essa contestação do Fluminense, mas eu acho que é muito mais em virtude dos acontecimentos do final de semana, do pênalti mal marcado a favor do Vitória no lance do Mateuzinho com o Lima, um lance que decidiu o jogo, o afastamento do Flávio Souza e de outros... Eu acho que é o acúmulo, né? Porque esse pênalti... Não, mas mesmo dá para reclamar muito, né? E como vem no último minuto, né? Eles podem ter essa... É uma frustração grande. É, uma frustração grande, mas não tem nada a ver um com o outro. Realmente, contra o Vitória, foi um absurdo, né? Tanto que o árbitro foi afastado, mas esse daí realmente ficou muito claro, né? É, eu achei muito claro o pênalti também, né? É, acho que o pênalti foi bem marcado. Ô, PC, vamos então a reação do Felipe Melo ali, que também é um lance claro de expulsão e imagino, como bem disse o Lédio, talvez tome um gancho maior do que um jogo apenas, né? A suspensão automática, né, PC? Até porque tem a questão do histórico, ele teve aquele problema também, né? Daquele empurrão no assessor de imprensa do Atlético Goianiense, né? Ainda no primeiro turno, então não é primário, né? E aí tem uma ação primeiro aí na reclamação, é expulso do campo de jogo e aí o gesto que ele faz é um gesto de roubo, né? E isso é muito grave e isso acaba, pode ter consequências mais severas por parte do tribunal, né? Até por se tratar da recorrência, né? Por não ser um atleta assim com primário, né? Nesse tipo de situação já tem um histórico e assim, uma atitude assim, destemperada, né? E mais uma vez assim, eu acho que pelo calor mesmo, o resultado do final de semana, acho que isso tem muito mais a ver com o jogo do Vitória do que praticamente com o jogo de hoje, que teve sim a aplicação dos cartões, o número elevado de cartões, mas volto a dizer, o lance que definiu o jogo, assim, inclusive consenso entre a gente aqui, um pênalti muito bem marcado pelo Matheus Kandansan. No final das contas, dá para afirmar que o Matheus Kandansan fez, na sua opinião, uma boa arbitragem, PC? Fez, eu achei sim uma boa atuação. Primeiro tempo foi mais tranquilo, segundo tempo um pouquinho mais pegado, um jogo mais amarrado. O Fluminense, depois que fez o segundo gol, acabou segurando um pouquinho ali, retardando o reinício. Então, o acréscimo foi condizente, teve atendimento do Lima, atendimento do Diogo Barbosa, Gandula expulso, né, por retardar ali na entrega da bola. Então, o acréscimo dentro daquilo que foi necessário para o segundo tempo. E a decisão capital, que é o que a gente mais pede nesse final de campeonato, nesses jogos decisivos, as grandes decisões, no meu ponto de vista, uma decisão muito acertada, foi uma boa arbitragem, sim. PC, obrigado pela presença aqui no Troca, hein, pelos esclarecimentos. Isso aí, boa semana. Valeu.